E aí está, os moços de recados em 2ª edição. Já tenho aqui a musiquinha Jean-Michel Jarre, que nunca pode faltar, para este rendez-vous matinal. Vou começar. Tu avança com os primeiros recados da manhã. De Fábio para a namorada Sónia. Amor, logo não te esqueças de lanchar e sair às 18 horas para chegarmos ao Isvogue. A tempo das aulas começarem. Augusto da Silva diz Quero mandar um recado para o meu colega de trabalho. Vai trabalhar, Zé. Bruno Lamés diz Roberta Não te esqueças de pôr gasolina na mota. Muito bem. Raquel Lima diz Zé Traz-me as pastas ao escritório, Mandrião. Cardoso Algursna A1 diz Só para avisar que vou chegar atrasado à reunião, mas chego bem a tempo do almoço. Tiago Ribeiro diz Princesa Logo à noite, chego cedo Beijos Pedro diz Ana, acorda Esquece-me da carta do centro de emprego Digitaliza O miúdo Ainda tem febre? São recados reais Luciana Barbosa diz Nuno Pinto Não te esqueças de comprar Comida para os gatos E de Miguel Mendes Para Elizabeth Mendes Diz-me ao ouvido Quem é o teu memé? Sim, senhora Prosseguindo O próximo recado É de Nuno Matias E o Nuno diz Querida Compra seis tiras de entrecosto Para logo que eu asso quando chegar A Adriana Ruiz diz Ó Maria Vai apanhar a roupa que está a chover Cá estão Conselhos importantes Do Alexandre Vilarinho Para a Patrícia Santos Que trabalha Ao seu lado Tens uma nodo enorme No casaco da parte de trás Assim a meio Mais ou menos Como quem vai para sul A nível central E eu não tenho mais Não há mais Amanhã há mais Amanhã há mais Se quiser enviar Sua participação singela Use o e-mail O correio eletrónico é Rádio Comercial Arroba Não, não é nada Não é nada disso É É recados É isso Diga você colega Diga você Mas só com um R Recados Arroba Rádio Comercial Ponto Iol Ponto Ponto Mais uma vez Recados Arroba Rádio Comercial Ponto